Extensa programação, inclusive a que convoca os padrinhos da educação, o padrinho da comunidade e o padrinho da corporação. É pra você, é por você, mas tem que ser com você. Se liga, vem pra Rádio Rede Brasil Cidadão pra fazer a grande transformação. A meta vou repetir, o compromisso vou repetir. 1.793 a Escola Estadania ativadas em um ano para todo o município do Nordeste Brasileiro. E as 500 maiores favelas ou áreas de vulnerabilidade social terão também o seu site ativado com ponto com até num prazo de dois anos. Por exemplo, eu saio de Fortaleza, vou pra Praia de Cumbuco, eu passo em Calcaia, que é o município de Fortaleza que tem a maior quantidade de favelas. São 23 favelas. Fortaleza, Belém é que tem a maior favela. Fortaleza também tem as maiores do Nordeste. Então, estamos aqui em Natal, voltando a anunciar esse compromisso, trazendo esse, aqui aos pés do cajueiro, o maior cajueiro do mundo, trazendo esse compromisso, esse presente de Natal, que nós vamos em Natal, anunciando agora, ativar 1.793 a Escola Estadania para toda a Secretaria de Educação no prazo de um ano, e as 500 Escolas Estadania para todas as comunidades situadas em favela, num prazo de dois anos. Mas preciso de você, padrinho da educação, você padrinho da comunidade, você padrinho da corporação. E aqui a gente fecha com essa árvore maravilhosa, o maior cajueiro do mundo, direto de Parma Mirim, em Piranji. Aqui está a verdadeira árvore organizacional. Obrigado aí pela atenção. Obrigado ao pessoal do TikTok, sempre presente. Obrigado ao pessoal do YouTube. Mais uma vez, só vou mostrar para vocês. Cada tronco desse que sai do chão, nesse maior cajueiro do mundo, cajueiro do mundo, ele sai daquele tronco central.